Diz pra sua amiga que falou comigo Que meu estado é grave, que corro o perigo Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga que me viu assim Só pensando nela sem pensar em mim Diz pra sua amiga que eu estou no fim Diz pra sua amiga não agir assim E conta pra ela, tchim, 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 tchim Pede a sua amiga pra voltar pra mim Diz pra sua amiga vir me dar carinho Que eu estou carente, estou aqui sozinho Pede a sua amiga pra vir me ver Diz pra sua amiga que não está brincando Que eu estou doente, eu estou piorando Diz pra sua amiga que eu posso morrer Diz pra sua amiga que falou comigo Que meu estado é grave, que corro o perigo Diz pra sua amiga que me viu assim Só pensando nela sem pensar em mim Diz pra sua amiga que eu estou no fim Diz pra sua amiga que eu estou no fim Diz pra sua amiga que não agira assim E conta pra ela, tchim, 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 tchim Estou aqui sozinho, pede a sua amiga pra vir me ver. Diz pra sua amiga que não está brincando, que eu estou doente, eu estou piorando. Diz pra sua amiga que eu posso morrer. Diz pra sua amiga que não está brincando, que eu posso morrer. Estou fora do jogo, seu amor foi pura ilusão. Eu me garanto sem o seu calor, não quero mais saber de solidão. Eu sei que briga comigo pra ficar bem contigo e enrolar nessa paixão. Quero encontrar o verdadeiro amor, sentir no peito a felicidade. Alguém que me ama e que me debatou, que seja amor de verdade. Eu quero alguém que se entregue pra mim, com sentimento, desejo e paixão. Se for assim também vou me entregar e abrir o meu coração. Branquei a porta do meu coração, só vou abrir pra quem me der valor. Chega de ser enganado, sou fora do jogo, seu amor foi pura ilusão. Eu me garanto sem o seu calor, não quero mais saber de solidão. Eu sei que briga comigo pra ficar bem contigo e enrolar nessa paixão. Quero encontrar o verdadeiro amor, sentir no peito a felicidade. Alguém que me ama e que me debatou, que seja amor de verdade. Eu quero alguém que se entregue pra mim, com sentimento, desejo e paixão. Se for assim também vou me entregar e abrir o meu coração. Quero encontrar o meu coração. Quero encontrar o verdadeiro amor, sentir no peito a felicidade. Alguém que me ama e que me debatou, que seja amor de verdade. Eu quero alguém que se entregue pra mim, com sentimento, desejo e paixão. Se for assim também vou me entregar e abrir o meu coração. Se for assim também vou me entregar e abrir o meu coração. Eu quero uma lambada, uma lambada eu quero chá. Eu quero ver você na lambada rebolar. Todo mundo vai dançar. Eu quero uma lambada. Uma lâmpada eu quero dançar, eu quero uma lâmpada Uma lâmpada eu vou dançar, eu quero ver você Na lâmpada rebolar, todo mundo vai dançar Eu quero uma lâmpada, uma lâmpada eu quero chá Eu quero uma lâmpada, uma lâmpada eu vou dançar Eu quero ver você na lâmpada rebolar, todo mundo vai dançar Eu quero uma lâmpada, uma lâmpada eu quero chá Eu quero uma lâmpada, uma lâmpada eu vou dançar Eu quero ver você, na lâmpada revolver Todo mundo vai dançar Eu quero uma lâmpada, uma lâmpada eu quero cantar Eu quero uma lâmpada, uma lâmpada eu vou dançar Eu quero ver você, na lâmpada revolver Todo mundo vai dançar Eu quero uma lâmpada, uma lâmpada eu quero cantar Eu quero uma lâmpada, uma lâmpada eu vou cantar Eu quero ver você, na lâmpada revolver Todo mundo vai dançar Eu quero uma lâmpada, uma lâmpada eu vou dançar Eu quero uma lâmpada, uma lâmpada eu vou dançar Eu quero uma lâmpada, uma lâmpada eu vou dançar Eu quero uma lâmpada, uma lâmpada eu vou dançar Eu quero uma lâmpada eu vou dançar Eu quero uma lâmpada eu vou dançar Roda, roda, rodeio, roda, deixa rodar Que é bom brincar de roda no terreiro de sinhau Roda, roda, rodeio, roda, deixa rodar Que é bom brincar de roda no terreiro de sinhau Pega na minha mão, deixa a roda girar Traz o teu corpo quente, um beijo ardente pra me beijar Traz o teu corpo quente, um beijo ardente pra me beijar Roda, roda, rodeio, roda, deixa rodar Que é bom brincar de roda no terreiro de sinhau Roda, roda, rodeio, roda, deixa rodar Que é bom brincar de roda no terreiro de sinhau Abre a roda que vem, gente que vem rodar Vamos brincar de roda que a noite é nossa, vamos rodar Roda, roda, rodeio, roda, deixa rodar Que é bom brincar de roda no terreiro de sinhau Roda, roda, rodeio, roda, deixa rodar Que é bom brincar de roda no terreiro de sinhau Pega na minha mão, deixa a roda girar Traz o teu corpo quente, um beijo ardente pra me beijar Faz o teu corpo quente, um beijo ardente pra me beijar Roda, roda, rodeio, roda, deixa rodar Que é bom brincar de roda no terreiro de sinhau Roda, roda, rodeio, roda, deixa rodar Que é bom brincar de roda no terreiro de sinhau Abre a roda que vem, gente que vem rodar Vamos brincar de roda que a noite é nossa, vamos rodar Vamos brincar de roda que a noite é nossa, vamos rodar Eu sei Foi o amor que fez você amar Eu sei Eu sei E quando E quando Ela vai ter, vai saber que estou chamando E agora Estou solzinho reclamando sua ausência A esperança de volta do seu papai Lembrar de mim e saber que eu existo E agora Estou sozinho reclamando sua ausência A esperança de volta do seu papai Lembrar de mim e saber que eu existo Eu sei Foi o amor que fez você amar E eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero E a saudade vai bater no coração E quando Ela vai ter a sentir que estou chamando E agora Estou sozinho reclamando sua ausência A esperança de volta do seu papai Lembrar de mim e saber que eu existo E agora Estou sozinho reclamando sua ausência E agora A esperança de volta do seu papai Lembrar de mim e saber que eu existo A esperança de volta do seu papai Lembrar de mim e saber que eu existo E agora Estou sozinho reclamando sua ausência E agora Estou sozinho reclamando sua ausência E agora Estou sozinho reclamando sua ausência 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 Usou o seu fardo Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou acreditar? Será que meu coração Você me deixou no chão? Com aquele olhar Te tendo rir O meu pensamento é ser Quero ser seus olhos Já vou voltar Quero ser seu rei Sou um sentimento Quando eu vou Eu sou o seu pai Eu sou o seu pai Menino, eu sou o seu pai Eu sou o seu pai Menino, eu sou o seu pai Quero te dizer mais Com tudo carinho O que sinto por ti Espera Uma chance sua Nesta noite de lua Ver você aqui E quando esta chance chegar Eu vou me reforçar Do seu coração Nesta hora Nesta hora Não me quero pensar Só quero tocar O seu corpo E quando esta chance chegar Eu vou me reforçar Do seu coração Agora não me quero pensar Saber que o seu corpo Eu vou me reforçar 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 E quando esta chance chegar, eu vou me reforçar do seu coração Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com a alma E quando esta chance chegar, eu vou me reforçar do seu coração Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos É no Lampamangu que eu gosto de te ver É no Lampamangu que eu gosto de te ver Menina, não tinha preconceito, mesmo sem jeito, venha dançar Neste ritmo quente, mexe com a gente, é o Lampamangu, você vai gostar Neste ritmo quente, mexe com a gente, é o Lampamangu, você vai gostar É no Lampamangu que eu gosto de te ver Menina, não tenha preconceito, mesmo sem jeito, venha dançar Neste ritmo quente, mexe com a gente, é o Lampamangu, você vai gostar Neste ritmo quente, mexe com a gente, é o Lampamangu, você vai gostar É no Lampamangu que eu gosto de você É no Lampamangu que eu gosto de te ver É no Lampamangu que eu gosto de te ver Menina, não tenha preconceito, mesmo sem jeito, venha dançar Neste ritmo quente, mexe com a gente, é o Lampamangu, você vai gostar Neste ritmo quente, mexe com a gente, é o Lampamangu, você vai gostar É no Lampamangu que eu gosto de você É no Lampamangu que eu gosto de te ver É no Lampamangu que eu gosto de você É no Lampamangu que eu gosto de te ver É no Lampamangu que eu gosto de você É uma mamãe boqui, eu gosto de te ver É uma mamãe boqui, eu gosto de te ver É uma mamãe boqui, eu gosto de te ver Eu me apaixonei E por este momento esperei Pra falar de amor Eu me apaixonei E por este momento esperei Pra você que guardei Eu me apaixonei E por este momento esperei Pra falar de amor Eu me apaixonei E por este momento esperei Pra você que guardei É forte esse sentimento Não dá Mas pra segurar Se você me quiser Vem pra mim Vem correndo me amar Sou louco por você Vem correndo me amar É forte Este sentimento Não dá Não dá Mas pra segurar Se você me quiser Vem pra mim Vem correndo me amar Sou louco por você Vem correndo me amar Vem correndo me amar Vem correndo me amar Vem cor heavens Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Existem momentos na vida que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança de um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento, o tempo não vai apagar Fui celesteiro das noites, cantei vendo amorecer Molhado com os filhos da chuva, com flores pra lhe oferecer Fui celesteiro das noites, cantei vendo amorecer Molhado com os filhos da chuva, com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava um amor, em mim uma paixão nascia Entra pelo um rosto, na zarela, na praia e sorria Um beijo mil nossas vidas, um beijo mil nossas vidas Fui celesteiro das noites, cantei vendo amorecer Molhado com os filhos da chuva, com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisários Do sereno das madrugadas Meu violão velho num canto Molhado com os filhos da chuva, com flores pra lhe oferecer Com flores Fui celesteiro das noites, cantei vendo amorecer Molhado com os filhos da chuva, com flores pra lhe oferecer Molhado com os filhos da chuva, com flores pra lhe oferecer Se eu disser que tenho um novo amor Não há segredo pra lhe oferecer Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Me fez tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste É uma coisa tão triste Que é hora de adeus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É uma coisa tão triste É uma coisa tão triste Na vida da gente Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou É hora do adeus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está a explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho sentir A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está a explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outros olhos surgir Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Rosto que beijei Corpo que abracei Olhos de fazer sonhar São coisas que eu Não posso esquecer Mas pretendo abandonar Segunda-se ouvir Frases que escrevi Pra enfeitar nossa ilusão Não importam Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Tudo que cantei Tudo que cantei Que já lhe mostrei Faz parte de uma canção Que eu quis compor Porém me faltou Certa imaginação O que eu consegui O que eu consegui Ou não consegui Vivendo junto a você Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê A vida é assim Tudo tem um fim Não precisa se guardar Pois se eu sofrer Não culparei você Isso o tempo fará Vou dizer adeus Para os sonhos meus E a tudo que construí Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E eu vou fazer